Boa noite, boa noite, amores! Seja bem-vindas e bem-vindos a essa live. Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava, tá? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma live um pouquinho diferente, né? Então hoje a gente veio fazer um bolo de aipim pra vocês, tá? Esse bolo que eu vou trazer pra vocês é um bolo um pouquinho diferente e eu vou explicar pra vocês quais são as duas maneiras diferentes que dá pra fazer esse bolo. Comenta, compartilha, inscreve no canal pra nos ajudar, tá bom? Bora lá? O que nós vamos precisar, tá? Vamos precisar da mandioca, tá? Esse bolo que eu estou fazendo de aipim ou macaxeira ou de mandioca ou aí na sua cidade é chamado de outra forma não é cozida a mandioca, tá bom? A mandioca é crua a gente não vai fazer por gramas, a gente vai fazer por xícara, tá? A xícara que eu vou utilizar é uma xícara de 200ml, tá? Porém, a xícara é de 200ml, porém, eu vou colocar ela, vou usar essa medida pra tá colocando a minha mandioca, tá? Então a gente vai fazer passo a passo. Vamos precisar de mandioca, você vai comprar aí sua mandioca vai descascar sua mandioca, tá? Leite, açúcar, coco, farinha, margarina, porroial e ovos, tá? Eu vou ralar, tá? Eu vou ralar Se você quiser cortar em cubinho, você pode, mas rala Então eu vou vir aqui, ó e vou ralar Com medo de arrancar a pelinha do dedo Vamos medir aqui? Você vai pegar a xícara, tá? E vai colocar É assim que você vai fazer E vai medir 3 copos Eu vou colocando aqui, tá? Então eu vou pegar aqui, ó O leite, tá? A gente vai utilizar 200ml de leite Em temperatura ambiente, tá? 3 ovos Aqui Um Dois ovos Três ovos Então eu coloquei 200ml de leite E três ovos, ok? Eu vou colocar aqui Três xícaras de aipim Ou macaxeira, ou mandioca Do jeito que você entende Uma Duas Então aqui é o terceiro Terceira xícara, tá? De aipim Aí você vai vir aqui, ó Com duas colheres bem cheias Mas bem cheias mesmo Tá? De margarina Pode usar margarina que você Tem o costume de usar Eu tô usando A margarina com sal E vou colocar aqui Uma xícara e meia De açúcar Tô usando cristal Você pode usar o que você quer Aí na sua casa aí, tá? Agora a gente vai Bater Deixa eu dar uma mexidinha aqui, tá? Ó Vou mexer nas laterais E a gente vai bater Até ele ficar Bem Batidinho Tá? Mais ou menos um minutinho Aí Vamos utilizar aqui Tá bom? É 100 gramas De coco É Eu tô usando o coco Pequenininho Eu tô usando o úmido Tá? É esse que a gente vai utilizar aqui A gente não vai bater Vai colocar aqui O seu líquido Tá? Ó Bateu bem Não tem nem um pedaço Com a farinha de trigo Estou usando a mesma medida Pra tudo Duas xícaras De farinha de trigo Tá? Então eu vou vir aqui Com a minha farinha Tá? E vou colocar aqui Ó E vou mexendo Tá? Lembrando que esse bolo Ele não fica aquele bolo Muito mole Tá? O bolo Um bolo Parecendo um pudim Bem cremoso Eu vou trazer pra vocês Ó E coloco o restante Agora eu vou acrescentar O Acrescentar Perdão O coco Tem gramas de coco Se você quiser usar o coco raladão Você pode Ó E mexe Agora Por último Você vai utilizar O Pô Royal Tá? Tem muitas pessoas Que vai me assistir Vai falar assim Ah Mas o que eu faço É diferente Sim Tem duas maneiras Pra fazer Esse bolo aqui Gente É uma adaptação minha Porque eu não gosto De bolo Muito mole Mas Eu vou trazer Essas duas opções Pra vocês Hoje eu vou trazer esse E na próxima live Eu vou trazer o mais molinho Bem cremoso mesmo Tanto você pode Colocar o pô Royal Ou não Tá? Ó Mexendo Eu tô usando Essa forma Tá bom? Vocês podem fazer Duas formas Tá? Eu não me recordo O tamanho dessa forma É Eu não sei se ela é 18 Ou se ela é 20 Mas depois eu faço Certinho pra vocês Eu vou usar duas Porque uma vai sobrar Então eu vou colocar Meio a meio Pra as duas Pra ele não ficar Um bolo tão alto E amanhã Como eu vou estar Na rua trabalhando Também eu posso vender Em pedaço Tá? Então eu vou colocar aqui Ó Tá dando pra vocês verem Ó Você vai pegar o seu forno Vai ligar aí 180 graus Tá? E vai deixar 15 minutinhos É Aquecendo lá Tá? Pra depois Colocar o seu bolo Coloca o seu bolinho ali Vai assar em torno De 25 a 30 minutos Dependendo do seu forno Às vezes Acontece de assar 40 minutos Porque vai de forno Para forno Não adianta comparar O meu forno Com o seu forno De repente O meu demora 40 O seu demora 25 Então vai de forno Para forno Tá bom Temos que respeitar O processo do nosso forno Quando que eu abro O meu forno Para ver se tá bom Depois de uns 25 minutos Que você perceber Que o seu bolo Já tá altinho Já tá começando A ficar moreninho Você vai pegar um palito Ou uma faquinha E vai espetar E aí O seu bolo Não vai murchar Se antes desse tempo Tá bom Você abrir o seu forno O que que vai acontecer Ele vai Você vai furar ele Ele vai tá mole Ele vai fazer um buraco Então tome cuidado Vou colocar aqui Vou utilizar Leite condensado E coco Aqui eu já tenho Um bolo pronto Tá bom Ó Olha como que ele ficou É Rendeu outro Pequenininho ali Que eu coloquei Mais nesse Do que no outro Aí eu venho aqui Ó Ó Olha o jeito Que ficou O nosso bolo A gente pode deixar ele assim Olha que lindo Ó Fofinho Agora Eu venho aqui ó Com o leite condensado Jogo um pouquinho em cima Não é muito não Tá Ó Só um pouquinho Só pra fazer uma gracinha Tá E vou colocar um pouquinho Do coco Ó Gente eu gosto de tudo Com coco Olha o nosso bolo É um É dois É três E Já Vamos Olha isso Tá até esborrachando Amores Olha esse bolo Olha isso Gente Que coisa Mais linda Então eu vou venir aqui ó Meu Deus Gente que delícia Um grande beijo No coração de vocês Amo vocês Tá bom Boa noite Nunca se esqueça Que é no simples Que Deus me capacita E é no simples Que Ele vai te capacitar Um grande beijo Fique com Deus E tchau 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 Tchau.